Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos a tratar sobre o mundo globalizado, mais especificamente a década de 90. Na aula anterior, nós vimos sobre a organização do mundo globalizado, os blocos econômicos, a importância das empresas multitransnacionais, assim como os conflitos étnico-religiosos. Nessa aula, nós começaremos tratando sobre o fim do Apartheid na África do Sul. E o que foi o Apartheid? O Apartheid foi um regime segregacionista que era muito popular na África do Sul, mas não somente, já que ele foi presente também na Rodésia, que seria o atual Zimbábue, antes da chegada de Mugabe ao poder, assim como também na Namíbia, que estava sob ocupação sul-africana até o início da década de 90, nós vamos ter, principalmente na África do Sul, as principais características desse sistema de segregação. Esse sistema de segregação é antigo, ele teria surgido aproximadamente na década de 1910. Então, a gente deve retomar, em certo sentido, que a África do Sul era ocupada por vários grupos nativos africanos, principalmente os grupos huluxosas, entre tantos outros, assim como também os boeres ou africaners, que eram os holandeses que colonizaram a África desde o século XVII, que fundaram duas repúblicas, o Transvaal e o Orange. E os ingleses, eles colonizam a África do Sul e acabam guerreando tanto contra esses povos nativos como contra os boeres, chamada Guerra dos Boeres, no começo do século XX. No entanto, para fazer uma aliança administrativa na África do Sul, os ingleses e os boeres, então, eles passaram a cuidar da administração e da política da África do Sul, assim como os principais meios de produção econômica, enquanto que os não-brancos, que incluíam desde africanos, que eram os mais variados grupos étnicos africanos, do grupo Banto ou do grupo Khoisan também, majoritariamente, até mesmo indianos que migraram para a África do Sul durante ainda o Império Colonial Britânico, que era uma prática muito comum habitantes de diferentes regiões do Império Britânico migrarem para outras regiões para conseguir emprego, e também mestiços, que eram filhos de brancos com não-brancos, entre outros grupos. Asiáticos também, que estavam presentes na África do Sul, também estavam incluídos nessa categoria. Então, de certa forma, o apartheid teria se originado mais ou menos por volta de 1910, a partir de várias leis segregacionistas que acabaram deixando a população branca, principalmente de origem inglesa e de origem boer, tomando conta dos principais centros urbanos e tomando conta também dos meios de produção, assim como exercendo direitos políticos, enquanto a população não-branca era muitas vezes afastada para a área rural e não tinha direitos políticos e seus direitos sociais e civis eram constantemente violados. No entanto, o apartheid se institucionaliza mesmo em 1948. A partir de 1948, com a institucionalização de fato do apartheid, nós temos a continuidade dessa tradição segregacionista na África do Sul. Então, em certo aspecto, o apartheid vai ser o principal regime segregacionista após a Segunda Guerra Mundial e considerado como um dos piores da história da humanidade. Mesmo com a Declaração de Direitos Humanos, que defendia o fim do racismo e o fim também da segregação, o regime do apartheid da África do Sul ganhou muita força a partir dos anos 40. Então, nós vamos ter uma série de leis complementares ao apartheid, como leis que proibiam também o casamento e atos sexuais entre brancos e não-brancos. Então, vai haver uma segregação bastante intensa na África do Sul a partir desse período. Então, o que vai ocorrer é que você terá uma minoria branca, como eu falei, que era principalmente descendente de ingleses e de boires, que vai acabar tomando conta dos principais centros urbanos e dos principais meios de produção e que vai exercer os direitos políticos. Além disso, haverá também uma grande desigualdade jurídica nesse sistema, já que, por exemplo, crimes que eram cometidos de brancos contra não-brancos, eles eram suavizados pela lei sul-africana, enquanto os mesmos crimes que eram cometidos por não-brancos contra brancos eram severamente punidos. Então, nós vamos ter a criação também do espaço público separado, além dos não-brancos não poderem circular pelos centros urbanos sem autorização, e muitas vezes quando circulavam era para fazer trabalhos, desde trabalhos domésticos até em fábricas, trabalhos que seriam considerados, de certa forma, subalternos para a realidade da época. Nós vamos ter também a divisão do espaço, inclusive com transporte público para brancos e para não-brancos, salas de espera para brancos e não-brancos, cinemas, escolas, universidades, assim como também estádios. Claro que, de certa forma, nesse sistema segregacionista, os dos não-brancos eram muito mais precários, eram muito, tem uma infraestrutura muito pior do que a dos brancos. Então, nós vamos ter por muito tempo esse regime de segregação, que vai ser um regime de segregação bastante institucionalizado, até mesmo com a presença de passaportes para brancos e não-brancos, para circular dentro do território sul-africano. E, inclusive, posteriormente haverá também uma pressão por parte das Nações Unidas contra o regime do Apartheid da África do Sul. Por outro lado, apesar das Nações Unidas declararem sanções contra a África do Sul, sanções econômicas, sociais, entre outros exemplos, a África do Sul irá receber bastante financiamento dos países da OTAN, principalmente Estados Unidos, França e Reino Unido, já que a África do Sul será tida também como um bastião na luta contra o comunismo na África, já que ela ficava ao sul ao mesmo tempo de Angola e Moçambique, que nos anos 70 se convertem em estados socialistas, e também para conter outros movimentos guerrilheiros, como na Rodésia ou no Congo e mesmo na Namíbia, que estava sob seu controle direto. Então, apesar das sanções das Nações Unidas, a África do Sul vai receber muito apoio das potências ocidentais no contexto da Guerra Fria, principalmente por conta do combate ao comunismo, para impedir o comunismo de se propagar pela África. Então, o Apartheid vai passar por várias fases, na verdade, nos anos 60. Nós vamos ter a fundação de um movimento de oposição chamado Congresso Nacional Africano, que vai ter como uma de suas principais lideranças o Nelson Mandela, que vai se dividir em uma ala mais pacífica, que busca fazer uma mudança institucional até uma ala guerrilheira, uma ala que vai pegar em armas mesmo para combater as autoridades sul-africanas, cometendo atentados dos mais diversos. Tanto que o Congresso Nacional Africano será taxado pelo governo da África do Sul de organização terrorista. E até mesmo quando o Congresso Nacional Africano se refugia em Maputo, no Moçambique, a África do Sul lança um bombardeio contra Maputo, na intenção de acabar com as lideranças do Congresso Nacional Africano. Então, nós vamos ter um movimento de oposição bastante forte nesse período, que constantemente vai se exilar em países vizinhos e que vai ter uma orientação socialista também. Então, entra no contexto da Guerra Fria. O Congresso Nacional Africano vai absorver muito dos ideais socialistas em vários aspectos. Então, inclusive, vai haver um financiamento das potências ocidentais para conter esse movimento, com medo da instalação do socialismo na África do Sul também. E haverá vários protestos também. O mais reconhecido de todos ocorreu em 1960, que foi o protesto de Sharpeville, no Transvaal, em que nós temos uma grande manifestação de não-brancos por direitos civis e políticos, que é duramente reprimida pela polícia sul-africana, totalizando mais de 200 mortos e feridos. Então, vai ser um movimento que vai ser símbolo, inclusive, da resistência contra o Apartheid. Inclusive, a partir desse massacre que começa a ter sanções mais efetivas das Nações Unidas contra o regime da África do Sul. Nos anos 70, como uma forma de driblar a legislação das Nações Unidas, para, inclusive, diminuir as sanções, são institucionalizados os bantustões. Bantustão seria, basicamente, as terras dos bantus, podemos dizer dessa forma. E o que eram os bantustões? Os bantustões eram zonas agrárias e rurais com uma infraestrutura precária para a qual a população não-branca era confinada conforme os seus grupos étnicos de origem. Então, nesse sentido, a Constituição Sul-Africana buscou instituir a lei da autodeterminação. No entanto, ela foi instituída com o intuito de acirrar ainda mais a segregação. Pois, nos bantustões, nós tínhamos vários bantustões. Cada um era destinado a um grupo étnico africano específico. E, com isso, esses bantustões passaram a ser os representantes políticos desses grupos étnicos. Como se fossem países dentro de um mesmo país. E, nesse sentido, até mesmo para que os não-brancos pudessem sair de seus bantustões, havia uma burocracia muito intensa e raramente eles conseguiam sair, exceto se for para trabalhar nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos dominados pela elite branca. Então, na década de 70, essas leis de autodeterminação que criam o bantustão, na verdade, elas acabam piorando ainda mais a questão da segregação racial que existia na África do Sul. Há uma forte pressão de vários países que passam a condenar o Apartheid nas Nações Unidas, o movimento não alinhado, assim como outros países africanos e mesmo da América Latina, também começam a criticar frontalmente o regime do Apartheid, enquanto as manifestações e as atuações do Congresso Nacional Africano se radicalizam também dentro da África do Sul, e, nos anos 80, já começa a ser adotada uma política de transição, com o Leclerc, o último governo branco da África do Sul, vai conceder direitos políticos para os não-brancos e anistia também para aqueles que foram presos nas manifestações e ataques contra o governo da África do Sul, nessa época também que o Nelson Mandela é solto. Então, com a concessão de direitos políticos para os sul-africanos, os sul-africanos poderiam votar e ser eleito também. Nisso, nós vamos ter as primeiras eleições multirraciais na África do Sul, no qual o Nelson Mandela se torna o primeiro candidato negro da África do Sul e acaba vencendo as eleições, já que ele contava com o apoio da maioria não-branca. E, com isso, então, ele assume a presidência da África do Sul em 94 e o primeiro ato dele é a abolição do Apartheid. Então, o Apartheid é totalmente encerrado com uma nova constituição para a África do Sul e também ele acaba mexendo em vários outros símbolos, em vários outros ícones. A bandeira mesmo que representava a origem holandesa e inglesa da África do Sul, ela é substituída pela chamada bandeira do arco-íris, em que nós temos a presença de símbolos de vários grupos étnicos da África do Sul, inclusive os holandeses e dos ingleses, representados pelo vermelho e pelo azul na bandeira. Então, depois, as políticas de segregação vão sendo derrubadas, as escolas, as praias, os cinemas, os transportes que eram separados pela lei começam a se tornar mistos. No entanto, o Apartheid durou quase 100 anos, sendo que metade desse tempo foi de forma não institucional e metade já institucionalizada e levou-se muito tempo, de certa forma, para que a convivência pacífica entre brancos e não-brancos pudesse ocorrer. E até hoje mesmo nós temos muitos atritos. Existem ainda muitos atritos entre os grupos étnicos da África do Sul e até mesmo ressurgiu, nos anos 2000, um partido nacionalista boer, que tem, inclusive, como intenção restaurar o regime do Apartheid na África do Sul. Então, apesar de a segregação, embora pela lei, ela tivesse sido encerrada, ela ainda se mantém ideologicamente em muitos pontos da África do Sul. Outro ponto também que vai chamar bastante atenção na década de 1990 será o fundamentalismo religioso, principalmente o fundamentalismo islâmico. É até importante deixar clara essa diferença, porque justamente pelo surgimento de muitos grupos radicais islâmicos, principalmente a partir da década de 80, o fundamentalismo passou a ser associado ao Islã, embora o próprio termo fundamentalismo tivesse surgido com comunidades cristãs nos Estados Unidos, no século XIX, que buscavam seguir rigidamente a lei divina, a lei cristã. Mas, apesar disso, o fundamentalismo islâmico vai acabar se popularizando bastante, principalmente a partir dos anos 80. É claro que ele não é datado dessa época. Nós já temos registro do radicalismo islâmico desde a Idade Média e mesmo um dos órgãos mais importantes, que vai ser a matriz para muitos dos movimentos fundamentalistas, a Irmandade Muçulmana, ela teria sido criada no Egito em 1928, nos anos 20. A Irmandade Muçulmana, ou Fraternidade Muçulmana, era um grupo radical islâmico que tinha origem no arrabismo, que é um ramo bastante conservador do sunismo, muito popular na Arábia Saudita, inclusive, que buscava estabelecer a Sharia, ou seja, a lei divina, o vínculo entre política e religião nos países muçulmanos. No entanto, a Irmandade Islâmica acaba sendo expulsa do Egito, ela se torna ilegal e é expulsa do Egito no governo do Nasser, em 1950, e ela se espalha para vários outros países muçulmanos, sendo muitas vezes a base para muitos dos grupos radicais islâmicos sunitas, que vão surgir principalmente nos anos 80 e nos anos 90. Então, entre alguns exemplos da ascensão do fundamentalismo religioso que nós temos, nós temos principalmente o caso iraniano, que é um caso diferente, de certa forma, porque o Irã é um país majoritariamente xiita, então, ele não chegou a receber um impacto tão forte da fuga da Irmandade Islâmica, da fraternidade muçulmana do Egito, já que eles seguem um ramo diferente do Islã, e o Irã vai passar por grandes transformações no século XX. Então, até o começo do século XX, o Irã, ele será o império persa ainda, governado com a dinastia Kajar. No entanto, a falta de popularidade da dinastia Kajar, além dos grandes problemas sociais, entre outros exemplos, e movimentos separatistas também dentro do Irã, nós vamos ter a derrubada da dinastia Kajar por um líder militar, que será o Reza Palev. O Reza Palev, então, ele derruba o último príncipe Kajar em 1925 e instala uma ditadura no Irã. Apesar disso, ele foi o grande responsável pela modernização do Irã. Então, ele acabou se espelhando muito no que o Ataturk teria feito na Turquia e acabou modernizando e ocidentalizando o Irã, passando a venda do petróleo e recursos minerais para financiar a construção de ferrovias. As indústrias, fábricas, estradas, entre outros exemplos. O Irã acabou fazendo uma aliança também com os países do Ocidente e a cultura ocidental passou a ser bastante apreciada no Irã. Então, de certa forma, havia uma certa liberdade cultural. O Irã era bastante ocidentalizado nesse período. No entanto, ainda era uma ditadura que perseguia opositores e que restringia bastante os direitos políticos e civis. No entanto, com a morte de Reza Palev nos anos 40, seu filho, Mohamed Reza Palev, ou Reza Palev II, como também é conhecido, ele passa a assumir o governo do Irã, sendo o Shah do Irã, o título imperial do Irã antigo, o título imperial dos persas. No caso, o Reza Palev II, ele acaba não fazendo um governo tão bom quanto o pai, embora houvesse uma grande liberdade cultural. o autoritarismo se acirra ainda mais com os movimentos de oposição, principalmente de orientação socialista, que acabam surgindo no Irã nesse período, e que chegam, inclusive, a proclamar a independência do Azerbaijão iraniano, o que é contido depois pelo governo do Reza Palev, e depois também oposição de setores liberais que demandam pela participação política. Ao mesmo tempo, também o Reza Palev II, ele terá a oposição de setores conservadores, principalmente lideranças xiítas, que vão se opor à grande proximidade do Irã com o Ocidente e com a cultura ocidental, vista como degenerada. Então, depois de praticamente 30 anos de grande tensão política que ocorrerá no Irã, em 1979, nós vamos ter a chamada Revolução Iraniana, também conhecida como Revolução Islâmica, em que nós vamos ter, na verdade, diferentes setores da sociedade iraniana, descontente com autoritarismo e com a diminuição da qualidade de vida dos iranianos durante o governo de Reza Palev II, que vão derrubar o chá iraniano, vão derrubar o chá iraniano e proclamarão uma república. E, no caso, a república vai passar pelas primeiras eleições livres, no qual, com mais de 90% dos votos, o modelo da república islâmica acaba sendo vitorioso. Até não se sabe se foi uma eleição fraudada ou se realmente a população acabou apoiando o nacionalismo e o fundamentalismo iraniano nesse período. Então, em 79, o Irã acaba adotando o regime fundamentalista xiita, sendo que a liderança do Irã era o intelectual xiita, o Ayatollah Khomeini, que tinha se refugiado, pois ele teria sido perseguido pelo Reza Palev II, por conta da oposição ao seu governo. Ele retorna, então, ao Irã e se torna o supremo líder do Irã. O Irã, então, ele institui um governo falsamente democrático, vamos dizer assim, ele mantém a estrutura de três poderes, executivo, legislativo e judiciário. No entanto, o grande líder, o supremo líder religioso, que é o Ayatollah, ele passa a ser o poder moderador, inclusive depondo o presidente, parlamentares, o Senado, entre outros exemplos. Então, você tem a instalação de um governo autoritário e fundamentalista no Irã. A cultura ocidental, vista como degenerada, ela começa a ser proibida no Irã. Então, grupos de rock, até mesmo as vestimentas das pessoas, as mulheres que iam para baladas de minissaia no Irã nos anos 60, agora elas começam a ter que usar um véu que cobre praticamente todo o corpo, menos o rosto. Apesar disso, as mulheres puderam continuar dirigindo, frequentando escolas, entre outros exemplos. No entanto, a punição para as mulheres que violassem a Sharia era bastante intensa, principalmente com a pena do apedrejamento. Depois, nos anos 80, o Iraque, que era liderado pelo partido Baaf, principalmente o Saddam Hussein, que tinha um ramo, de certa forma, secular, com uma inspiração socialista, ele acaba declarando guerra ao Irã por conta de litígios de fronteiras, assim como também a presença de milícias xiítas no Iraque, que eram apoiadas pelo Irã. Então, com isso, o Iraque, ele acaba usando desse recurso para, inclusive, atacar o Irã durante a década de 80, com o apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão fornecer um apoio frontal ao Iraque, nesse momento, para enfrentar o Irã. Será uma guerra que vai ser bastante desgastante para os dois países. O Iraque, ele vai acabar se endividando muito com essa guerra, sem conseguir conquistar grandes territórios ou grandes mudanças. Isso também será uma das justificativas para o Saddam invadir o Kuwait em 1991. Enquanto o Irã, como ele será constantemente bombardeado pelo Iraque, ele sofrerá bastante danos econômicos e estruturais, o que só vai, inclusive, piorar a relação do Irã, não só com o Ocidente, mas também com seus vizinhos sunitas. Então, o Irã, ele que já tinha uma política rigorosa contra o Ocidente, ele passa a ter uma política totalmente anti-Ocidental, no qual a cultura ocidental é totalmente censurada e totalmente proibida, em grande parte por conta desses eventos. Então, o Irã, ele passa a adotar um regime bastante fechado, um regime bastante, podemos dizer, dessa forma, ditatorial, apesar das instituições democráticas serem mantidas na aparência. Aí, a partir dos anos 90 e 2000, começa a haver uma pequena liberalização nas leis anti-ocidentais, principalmente no que diz respeito às mulheres iranianas, que retomam o direito de votar e ser votadas, entre outros exemplos, embora até atualmente ainda exista uma grande, uma série de restrições no Irã na atualidade. O Irã também, ele passou a financiar vários grupos chiítas, milícias chiítas, na região da Ásia Central e do Oriente Médio, para combater, desde os países árabes seculares, como era o caso do Iraque, até países de maioria sunita, ou países que são governados por sunitas, se tornando, inclusive, uma grande força geopolítica no Oriente Médio também. Além do Irã, nós vamos ter também um outro caso extremo de fundamentalismo islâmico no Afeganistão. Então, o Afeganistão, retomando como nós vimos anteriormente, o Afeganistão, ele acabou passando pela invasão soviética nos anos 80, no final da década de 70 e nos anos 80, o grupo do Mujahedin, que eram os guerrilheiros islâmicos que buscavam combater o socialismo para instalar um regime de chária, um regime conservador no Afeganistão, eles conseguem conter o avanço soviético até a retirada das forças soviéticas nos anos 80. A questão é que o Mujahedin, ele reunia grupos de diferentes aspectos ideológicos e também religiosos, sendo que existia desde milícias dos vários ramos sunitas até dos ramos xiitas. E a grande questão é quando os soviéticos são expulsos e o Najbula é derrubado do poder no Afeganistão, na verdade, ele foi assassinado, acredita-se que por tortura, por conta do Mujahedin. O Mujahedin se divide, ele acaba por se dividir depois de 1989 e com isso cada um dos grupos Mujahedin passa a ocupar diferentes porções do Afeganistão e isso vai levar à chamada Guerra Civil Afegã que vai de 1992 a 1996. Então a Guerra Civil Afegã vai ser um conflito armado entre os grupos guerrilheiros muçulmanos que acabaram por expulsar os soviéticos e então isso vai levar à vitória de um desses grupos que será o Talibã. O Talibã será um dos grupos majoritários dos Mujahedins que irá conseguir derrotar os outros grupos e vai instituir um regime de Sharia no Afeganistão nos anos 80. Muito mais rígido inclusive do que o próprio Irã e inclusive o fundamentalismo islâmico do Afeganistão vai ser um dos mais rigorosos do mundo. No caso nós teremos a instalação de uma teocracia no Afeganistão, uma forte ditadura que vai zelar muito pelos costumes muçulmanos, uma série de códigos de conduta que vão se aplicar para homens mas principalmente para mulheres que vão ter que usar um véu que cobria o corpo inteiro incluindo os olhos. As mulheres vão ser proibidas inclusive de votar e de exercer ofícios até inclusive é importante lembrar que nos anos 70 e 80 a profissão de médico ela era majoritariamente feminina no Afeganistão com a proibição das mulheres de exercer um emprego o Afeganistão ele fica praticamente sem médicos nesse momento já que a maioria dos médicos eram mulheres e elas não podiam exercer seu ofício. Vai haver também uma grande onda de perseguição aos intelectuais assim como nós teremos também uma verdadeira crise política e econômica no Afeganistão em grande parte por conta dos vários conflitos que o país passou passando toda a década de 80 na guerra contra os soviéticos e depois a guerra civil entre eles então o governo do Talibã ele vai acabar se instituindo no Afeganistão na década de 90 até o começo dos anos 2000 e inclusive ele será alinhado a chamada Al-Qaeda que será conhecida também como a base entre os muçulmanos Al-Qaeda inclusive ela é um movimento que teve origem na fuga da fraternidade muçulmana do Egito então ela é diretamente vinculada à fraternidade muçulmana que foi fundada nos anos 20 e que depois foi expulsa pelo Nasser e que será também a grande responsável pelo atentado das torres gêmeas em Nova York e contra o Pentágono também em 2001 nos Estados Unidos além do fundamentalismo islâmico que vai inclusive além de ele ter se estabelecido no Afeganistão e no Irã ele vai também acabar formando partidos políticos e movimentos terroristas em várias regiões do mundo em outros países islâmicos seculares mas também no Ocidente também ele vai se propagar assim como nós teremos também em menor escala o fundamentalismo cristão e o fundamentalismo judaico também no caso de Israel um setor radical judaico que acaba sendo praticamente fundamentalista podemos dizer dessa forma nós vamos ter também vários movimentos separatistas na década de 1990 inclusive no começo dos anos 2000 então justamente como eu falei na aula anterior com a perda do poder econômico do Estado com relação às empresas multitransnacionais e com a diminuição da soberania e do poder político com a criação dos blocos econômicos o Estado ele começa a se tornar então um abrigo para a cultura e proteção de um povo específico com isso então justamente num contexto de grande globalização nós vamos ter a eclosão de movimentos separatistas no mundo inteiro sob o ideal de autodeterminação e de identidade alguns desses movimentos separatistas vão ser bastante progressistas como é o caso por exemplo da Cataluña da Escócia ou de Quebec no Canadá que vão se orientar por vieses mais liberais ou até vieses de esquerda mas nós teremos também movimentos decorrentes do ultranacionalismo e do nacionalismo também então nós vamos ter variados movimentos separatistas no mundo inteiro entre eles nós podemos citar entre alguns dos principais na Ásia nós encontramos a inclusão de vários movimentos separatistas como o caso do Kurdistão que é a maior nação sem pátria do mundo dividida em Síria Turquia e Iraque o Kurdistão que é um grupo bastante diferente dos outros ocupantes do lugar que há muito tempo demandam a instalação de uma pátria própria e inclusive alguns segmentos buscam a instalação de um regime de democracia direta no Kurdistão com a ascensão do Daesh do Estado Islâmico na região do Oriente Médio o Kurdistão acabou sendo responsável por várias guerras de libertação contra o Estado Islâmico no entanto ainda existe uma grande tensão com a Turquia que tem uma grande oposição contra o separatismo curdo nós vamos ter também grupo minoria chiítas no Iraque por exemplo ou também na Península Arábica que são alinhadas ao Irã nós temos também a Guerra Civil no Iêmen entre outros exemplos até a Europa mesmo que acaba se integrando na democratização e na livre circulação nós vamos ter vários movimentos separatistas alguns que são bem antigos como o movimento escocês que chegou inclusive a elaboração de um referendo em 2014 que acabou ganhando não para a Escócia se manter no Reino Unido acabou ganhando não para a independência e a Cataluña que chegou inclusive a proclamar a independência com relação à Espanha que não foi reconhecida e depois o processo acabou recuando além de outros movimentos que nós podemos encontrar na Irlanda do Norte mesmo para se integrar à Irlanda do Sul nós vamos ter nos Balcãs também nós vamos ter uma série de movimentos de separação e integração a outros países então um forte movimento na República Serbska que é a região Sérvia da Bósnia para a separação e integração da Sérvia o caso do Kosovo mesmo que acabou gerando a independência em 2008 que até hoje não foi reconhecida por parte da comunidade internacional albaneses na Macedônia do Norte e na Grécia assim como também na Ucrânia e na Moldávia por conta das minorias russas que ocupam as regiões leste do país então nós vamos ter desde movimentos mais fortes mais consolidados até movimentos armados até movimentos que tem pouca adesão no momento como por exemplo o movimento de independência da Bavária a Liga do Norte na Itália para separar o norte da Itália do Sul o movimento da Lapônia também na Noruega e na Suécia que acabam não sendo não tem tanta adesão na Ásia também nós vamos ter o bastante separatismo na China com a questão do Tibete que busca restaurar a independência do país que considera até hoje a ocupação chinesa ilegítima a Mongólia interior que busca se unir a Mongólia exterior e o turquestão oriental que é majoritariamente muçulmano com pessoas da etnia uiguro e que atualmente tem sido bastante perseguidos pelo governo chinês e que buscam criar uma pátria turquestanesa uma pátria uiguro na região oeste da China no continente africano também muitos dos conflitos na década de 1990 serão decorrente de movimentos separatistas e mesmo com muitos desses movimentos se encerrando nós temos vários movimentos separatistas no mundo de hoje no continente africano atualmente então nós vamos ter no caso do Sudão tanto a região sul que vai formar um país independente em 2012 o chamado Sudão do Sul como a região de Darfur que enfrentou uma violenta guerra civil até a década de 2010 nós vamos ter também a iniciativa de separações nos camarões na Nigéria também na Nigéria que já teve um movimento desse tipo nos anos 60 chamada guerra do Biafra em grande parte por conta da divergência entre populações muçulmanas que habitam principalmente o norte e populações de outros grupos étnicos que são cristãos ou seguem religiões tradicionais africanas no sul que vai inclusive levar essa fragilidade da guerra civil vai levar ao surgimento do Boko Haram um movimento radical islâmico que vai se instalar no norte da Nigéria no Mali também no começo da década de 2010 o norte do Mali vai ser ocupado por facções fundamentalistas islâmicas e vai declarar independência com relação ao sul principalmente os Tuaregs vão declarar independência na região norte que não foi reconhecido totalmente assim como em Angola também na Etiópia Somália entre outros países e no continente americano apesar de nós não termos movimentos separatistas tão fortes o maior representante é o Quebec que é o Canadá francês que é a parte do Canadá que é majoritariamente católica e francesa que tem um movimento separatista bastante forte mas apesar de muitos referendos já serem realizados para a independência de Quebec o não acabou sempre vencendo em grande parte pelo medo da população de Quebec de deixar o Canadá que é um país socialmente economicamente estável para se inserir sozinho na comunidade internacional e no resto do continente nós temos alguns movimentos que não tem tantos adeptos quanto no Texas em outras províncias canadenses no Alasca em Santa Cruz na Bolívia que é o grande centro econômico da Bolívia assim como no Brasil movimentos de separação do Nordeste brasileiro assim como de São Paulo e do Sul do Brasil e outro evento que nós vamos ter dentre os movimentos de contestação à globalização é as guerrilhas e os movimentos sociais e terroristas como eu falei anteriormente a globalização ela não foi igual para todos os grupos ela não foi igual para todos então o que acabou acontecendo é que apesar da globalização ela permitir a interligação de diferentes regiões do mundo isso acabou acentuando a concorrência no mercado capitalista assim como acirrou ainda mais o abismo entre diferentes grupos sociais então com isso nós vamos ter desde movimentos conservadores de contestação à globalização que serão taxados de terrorista até movimentos sociais que demandam uma globalização mais justa e guerrilhas também então nós vamos ter principalmente no mundo subdesenvolvido algumas guerrilhas que já eram existentes desde a Guerra Fria e o surgimento de outras novas que vão acabar sendo contestadoras dessa grande desigualdade mundial que se instala na globalização então entre alguns grupos que já eram consolidados na Guerra Fria nós vamos ter as FARC as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia que surgiram nos anos 60 e que tinham como intenção o estabelecimento do socialismo na Colômbia vai ser um dos movimentos de guerrilha mais duradouros e armados do mundo inclusive vai travar por mais de 50 anos uma guerra civil contra o governo colombiano atuando nas florestas e contando com apoio de populações indígenas assim como camponeses as FARC elas vão se tornar um grande obstáculo para o governo colombiano sendo que no seu apogeu elas chegam a tomar conta de 40% do país no entanto as FARC justamente pela ineficácia do governo colombiano em combater as FARC vão surgir brigadas paramilitares anticomunistas chamadas de Autodefesas Unidas da Colômbia que vão inclusive contar com o apoio do narcotráfico para o financiamento das guerrilhas que vão combater frontalmente as FARC com o apoio do governo colombiano durante boa parte da guerra civil principalmente a partir dos anos 70, 80 e 90 também atualmente na situação atual nós temos as negociações de paz para que a FARC ela se integre como um partido político na Colômbia no entanto ainda há bastante perseguição por conta desses grupos paramilitares contra as guerrilhas das FARC e nós vamos ter o caso do Sendero Luminoso no Peru que era de orientação maoísta principalmente que atuou fortemente no Peru principalmente nos anos 80 e que atualmente se tornou bastante enfraquecido e que acredita-se também acabou se financiando com o narcotráfico também então são algumas das guerrilhas da guerra fria de orientação socialista que permaneceram durante o período da globalização movimentos sociais também vão acabar prosperando muito por conta do aumento do desemprego com essa concorrência assim como o grande abismo social que se forma no Brasil mesmo nós vamos ter o maior movimento social do mundo o MST o movimento do sem terra que teria surgido anteriormente nos anos 70 e que vai justamente a partir dos anos 90 continuar o combate pela reforma agrária pela redistribuição de terras e posteriormente vai agrupar outras bandeiras também sendo o maior movimento social não só do Brasil como do mundo até hoje em atuação a partir de acampamentos que são construídos em terras improdutivas para inclusive acabar com a questão da desigualdade da estrutura fundiária no Brasil nós teremos vários outros movimentos em vários outros lugares além disso nós teremos também os movimentos terroristas que vão acabar se propagando bastante no mundo contemporâneo o mundo pós-guerra fria em grande parte porque nós temos uma mudança geopolítica também no sentido de que agora no contexto contemporâneo com a informatização com a guerra mesmo informatizada os ataques de drones aviões teleguiados assim como cyber ataque a guerra convencional tem sido cada vez menos utilizada então com isso nós temos também a atuação de grandes organizações internacionais chamadas de terroristas pelo mundo inteiro atualmente nós temos principalmente o terrorismo islâmico que é decorrente do fundamentalismo islâmico o caso da Al-Qaeda mesmo que realizou uma série de atentados como a da embaixada americana em Nairobi no Quênia e também o famoso atentado às torres gêmeas 11 de setembro de 2001 e ao pentágono nos Estados Unidos que tem células espalhadas pelo mundo inteiro prontas para aplicar o atentado nós vamos ter também vários outros grupos o próprio Boko Haram radical sunita que atua na Nigéria que foi o responsável pelo sequestro de várias meninas na região norte da Nigéria nós vamos ter também o Hezbollah que vai ser chiíta vai ser de orientação chiíta que vai surgir no Líbano principalmente após o ataque que Israel irá realizar ao Líbano para conseguir capturar Yasser Arafat e os outros membros da OLP nós vamos ter também a Jihad Islâmica que vai ser um grupo de orientação radical muçulmano sunita que vai atuar em diferentes países no Oriente Médio e posteriormente também o Estado Islâmico o Daesh que será bastante radical tendo oposição inclusive com a Al-Qaeda com relação ao radicalismo que vai ser o grande responsável pela conquista de territórios na Síria e no Iraque decorrente da primavera árabe da instalação e da fragilidade dos países nessa região após as revoluções e também por conta da guerra ao terror que é um ponto que nós iremos tratar posteriormente além desses grupos muçulmanos até os anos 90 nós tivemos também atuação de grupos que não eram muçulmanos e que se vinculavam ao separatismo um deles foi o Ira o exército republicano irlandês que existia desde os anos 20 após a independência da Irlanda e que se considera descendente direto do Sinn Fé que foi o movimento nacionalista irlandês e que vai surgir justamente porque com a independência da Irlanda a região do Ulster que é a região norte da Irlanda que inclusive tem um grande valor histórico para os irlandeses que seria basicamente o coração histórico da Irlanda com inclusive várias canções épicas e mitológicas da Irlanda se passam nessa região do Ulster que vai ter uma maioria protestante com uma minoria católica se mantém fiel ao Reino Unido com isso alguns membros da minoria católica da Irlanda do Norte começam a praticar formam uma guerrilha e começam a praticar atentados terroristas também contra as autoridades britânicas e contra os protestantes na demanda de integrar a Irlanda do Norte à Irlanda independente no entanto na atualidade a partir dos anos 2000 já começa a haver uma negociação que acaba desmantelando o Ira a mesma coisa acontece com o Euskara Heria o movimento de independência do país basco na Espanha que vai recorrer também à guerrilha e ao terrorismo para proclamar a independência do país basco esse movimento vai surgir durante o governo de Franco do Francisco Franco que vai ser bastante rigoroso com relação às minorias nacionais aos separatistas como uma forma de combater o franquismo alguns membros entre os bascos eles acabam se armando para combater o governo espanhol inclusive eles serão os grandes responsáveis pelo atentado à bomba que mata o sucessor de Franco o Carreiro Blanco no final dos anos 70 e eles vão atuar muitas vezes cometendo atentados contra a Espanha até que também depois no século 21 eles acabam se desmobilizando e se desmantelando também é o Exército Zapatista de Libertação Nacional que será um movimento que vai surgir em Chiapas no sul do México principalmente com a presença de grupos indígenas e mestiços que vão ser fortemente afetados pela entrada do México no ALCA no chamado NAF Acordo de Livre Comércio das Américas que o México vai entrar no começo dos anos 90 vai haver um crescimento econômico acelerado no México no entanto esse crescimento econômico ele vai cair drasticamente afetando ainda mais as populações mais pobres principalmente no sul do México que foi conhecido como efeito tequila que acabou tendo inclusive desdobramentos em várias regiões do mundo já que muitas empresas elas perceberam os países em desenvolvimento como instáveis para abrir o negócio e acabaram se retirando de lá piorando ainda mais o desemprego e a crise nesse cenário nós vamos ter o surgimento do EZLN que tem esse nome zapatista em homenagem a Emiliano Zapata um revolucionário camponês do México durante a Revolução Mexicana justamente na região sul também de origem indígena de orientação socialista que tinha como liderança o subcomandante Marcos nesse sentido apesar de ser um grupo bastante rural e indígena o EZLN foi um dos primeiros movimentos sociais do mundo que fez uso da internet para propagar as suas ideias criando inclusive sites para divulgar a sua versão da história já que a mídia mexicana acabou divulgando eles como terroristas então eles passaram a contar a sua própria narrativa a partir da internet inclusive recebendo apoio de organizações não governamentais por conta disso então esses são alguns dos muitos movimentos de contestação que nós temos a globalização na década de 90 o fundamentalismo islâmico o conservadorismo muçulmano anti-ocidental nós vamos ter os movimentos separatistas que vão justamente surgir no momento de grande fragilização dos estados nacionais que vão se tornar apenas abrigos da cultura de um povo e também movimentos sociais que vão ser decorrentes ou então que vão se aprimorar com esse grande abismo social que se forma com a globalização assim como movimentos guerrilheiros e movimentos terroristas também mostrando que a globalização ela não teve o mesmo impacto em todos os lugares do mundo então no momento é isso na aula que vem nós tratamos sobre o século 21 uma boa tarde a todos e tudo de bom e tudo de bom